O que é que ninguém fez isso antes de mim? Quer dizer, com tanto programa de TV, filme e gibi, seria normal que algum maluco fizesse sua própria fantasia. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, quisemos ser um super-herói. Aliás, esse cara aí não sou eu. Esse sou eu. Como é que ninguém nunca tentou ser um super-herói? Cara, se fosse isso mesmo, ia levar uma surta. E ia durar um dia. Os gibi estavam errados. Você não precisa de poderes pra ser um super-herói. É isso aí. Ficou com medo? Os heróis mais poderosos da Terra, então. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Quem é você? O Benigno, o Benigno, o Benigno é Hulk. Deixa eu arruar aqui, o Benigno. É Hulk. Vamos lá. 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 I've said nothing so far And I can keep it up as long as it takes And it don't matter who you are If I'm doing my job, it's your resolve at least Because the hope brings you back I ain't telling you no lie The hope brings you back On that you can rely There is something else I am being insincere In fact, I don't mean any of this Still my confession droids you need To confuse the issue or reform Familiar hear us from long ago No matter how much the hell I hold you What made the pen refuse to roar Was that the hope brings you back I ain't telling you no lie The hope brings you back On that you can rely See you here We'll be right back And I'll give you back Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON